Música Paisagem exuberante, contato com a natureza, contato com os animais, diversão. Aqui em Itupeva, próximo a São Paulo, uma tradicional família com descendência italiana decidiu transformar uma herança em um lugar com tudo isso. Música O Sítio Sassafras é um pedacinho de uma fazenda maior que veio em herança para a gente, os meus pais, meus avós. Meus avós são de origem italiana e se plantava uva em toda a propriedade aqui. A propriedade ficou menor e nós pensamos em manter o sítio funcionando para que as pessoas tivessem contato com a natureza. Veio a ideia do café para utilizar as coisas feitas aqui no sítio também e nessa história estamos aí há 10 anos. Hoje o espaço montado pela família recebe cerca de 5 mil pessoas por mês. Um dos grandes atrativos é o café da manhã. São mais de 60 opções entre doces e salgados feitos e servidos como nas antigas fazendas, o que agrada os mais variados gostos e paladares. O café do Sassafras é feito com receitas de família, receitas que a gente gosta muito e tem lembranças dela, da casa da avó, da casa de amigos. Nós usamos ao máximo tudo o que o sítio produz, queijo, ovos, milho, mandioca, as verduras da horta. É servido em fogão de lenha, fogão de lenha caipira, então fica naquela temperatura morna, gostosa, que lembra a infância nossa aqui na região. O sítio integra alimento e natureza, ele é um ambiente aberto, onde você escuta pássaros, você vê a natureza do sítio. Acaba sendo um programa, dá para você sair de manhã, tomar um bom café com alimentos naturais, sem conservantes, que você vê feito na hora. Você vê o queijinho derretendo ali na chapa do fogão de lenha, junto com o pãozinho, o café feito na hora, no coador de pano. Então traz uma satisfação muito grande, é um dia bom para você sair da rotina, é relativamente perto de grandes centros, dá para ter um acesso rápido. Eu acho que vale a pena, fica um fim de semana, um dia, um passeio muito diferente, muito gostoso, com família, com amigos. No sítio, os visitantes ainda podem andar pela propriedade, ter contato com os animais, inclusive com o cheiroso, o porco mascote do sítio. Para as crianças, tem passeio a cavalo, para toda a família, a volta de trem. Também podem, através do colipag, pegar e levar para a casa verduras e frutas. O contato que nós oferecemos, tanto de plantas quanto dos animais, para as pessoas que vêm visitar o sítio, é o toque direto com a criação. Nós temos uma granja com porco, são porcos caipiras, não são porcos brancos de granja que se fala. No caso dos bezerros, da vaca, do cavalo, dos carneiros, até nós temos aqui um animalzinho que ele é a vedete do sítio, que se chama cheiroso, que deixou de ser um porquinho, hoje é um enorme de um porco, mas que as pessoas podem ter o contato direto. Aos sábados, o café acontece com música ao vivo. E todos os dias, os visitantes podem encontrar produtos de fazenda no armazém. Parte, como pães, farinhas, condimentos, sucos e carnes, são feitas no próprio sítio. Aliás, quase tudo que é servido no café é produzido no local. Com frequência, o sítio recebe excursões de terceira idade e de escolas que procuram pelo turismo pedagógico. O sítio, durante a semana, recebe grupos agendados, desde escolas até grupos de terceira idade. Quando a gente trata com as crianças, a gente propõe a elas várias oficinas dentro do sítio, desde ordenhar a vaquinha, a passar mão nos porquinhos, a colher uma verdura na horta, a conhecer o pomar. É uma interação muito bacana para essas crianças. Depois de visitar o sítio, a Daniela não teve dúvida. Vai deixar a loucura da cidade para ficar mais próximo desse pedacinho do interior. A gente mora na grande São Paulo e eu precisava trazer um pouquinho mais de qualidade de vida para os meus filhos. E Itupeva foi uma das cidades que a gente selecionou para vir conhecer. E o sítio Sassafraz foi a minha porta de entrada para Itupeva. Foi o primeiro local que eu coloquei os pés aqui. E decidimos, através do turismo rural que nós vimos aqui, da beleza do sítio, decidimos fazer do sítio o nosso quintal de casa. E daí compramos um terreno e estamos em obra. Em 2019 estaremos morando em Itupeva e usufruindo desse sítio Sassafraz, que é o nosso quintal, o qual nós chamamos carinhosamente. Para o futuro, a família pretende usar o espaço para outras atividades. Por conta do nosso ambiente rústico e cheio de natureza, muitas pessoas procuram a gente para fazer casamentos, aniversários. Então são casamentos e aniversários que comportam de 80 a 300 convidados, que usufruem de todo esse espaço, desde o lago, dos animais, do nosso buffet, que tem uma variedade muito grande de pratos. Então acaba tendo um contato muito grande com a natureza durante esses eventos.